Muito bem. Tati Moraes. Bora. Ontem o cofre travou. Travou. Mas hoje a gente vai refazer. Qual que é o nome dele, diretor? Você anotou? Estão pegando. Está pegando? Pega aí. Guilherme Matheus. Ah, o Guilherme. O Guilherme deu o seu palpite ontem e a gente vai repor hoje. Sim. Qual que é o número? 3856. Valendo. Boa sorte, Guilherme. Aí, ó. 3856. Não foi, não foi. Mas quitamos, não quitamos? É isso aí. Guilherme, continua tentando. Continua tentando. Tati Moraes, duas pessoas do Facebook agora para nós. Bora lá, vamos escolher. Vamos ver, vamos ver. Mivaldo Ezequiel, 3840. Muito bem. Fechou aqui em mim. 3840. Valendo. Errou. Oi, Mivaldo. Continua, viu? Continua mandando aí. Vamos ver. Mais uma, por favor. Migeli Rio Rio. Pega o de baixo porque, dona Migeli, começa com três. Isso, mas ela corrigiu, né? 3640. Vamos lá? É a mesma do seu Nivaldo. Ah, eu mesmo. Não. É a mesma, migeli. Não, é 3840. Ah, não, desculpa. Não, é 3640. Ô, Tati, olha aí. Vem, vem aqui. Vem aqui. Ô, Israel querendo causar na cabeça da Tati. Tati. Coitada da Tati Moraes. Não vai querer voltar mais aqui. 3640, né? 3640. Vamos lá. 3, 6, 4, 0. Valendo. Eita, que tá difícil, hein? Gente, vocês estão anotando aí? Estão anotando as que já foram e que não saiu? Isso, Tati. Sejam espertos, né? Isso. Bora anotar. Bora anotar. Porque aí fica mais fácil. Bora anotar. Ah, e no próximo bloco tem mais cofre, hein? Tem. Mas aí é do pessoal que fez compra lá nas lojas Mariano. Isso mesmo. Tem uma galera aí que tá aí na época de festa junina, tem muita coisa boa lá. Você já aproveita e já manda a sua dica aqui pro bloco. Aumenta a sua chance. Aumenta a sua chance. Você pode participar do Facebook, pelo WhatsApp e passa lá na loja Mariano, faz a sua compra, que tem tudo pra sua casa e aí você já coloca também seu palpite. É isso aí. Fechou? Fechou. Bora. Bora. Próximo bloco, então, tem mais TVC agora e sorteio do cofre.